Boa noite, Anajinha! Prazerzaço estar aqui com vocês mais uma vez Nessa lindíssima administração Com a nossa amiga Marlene Prazerzaço estarmos com você no São João Pra fazer o forrozão que enche arrochado pra vocês O São Pedro finalizando com o forró Bem-vindo, sou que enche arrochado E o nosso bom dia Pra vocês, bem-vindo Prazerzaço estar aqui com vocês Toda vez Eu fico em paz e a emoção Que não me enche arrochado pra me dizer Eu me enche arrochado por amor Não houve alguém com quem você traiu Você dançou, você sabe a fé, você amou Mas não ligo, não Você tem meu, seu coração Eu fiz de não saber que alguém Me procurou para me ser Quero ouvir vocês comigo Bracinho pra cima, galera! Toda vez Quero ouvir mais forte, vamos lá! Eu me enche arrochado por amor Um outro amor Quero ouvir! Um outro amor Eu me enche arrochado por amor Um dia sei que vai me encher E você não vai me encher E você não vai me encher E você não vai me encher De fazer você ficar em seu lugar Todo mundo mexendo no carro Mas não ligo, não Você é teu, meu coração Eu te aceito e vai encher E você não vai me enganar E você não vai me encher E você não vai me enganar E você não vai me enganar Sou tão jovem pra me amar Por isso eu vivo assim Só pra dançar Todo mundo quer me enganar Por isso eu danço só Quer me preocupar Eu passo a noite dançando E todos brincam me olhando E ao me aconselhar Vejo você bem medo Sinto que você quer me agarrar Olha pra já Danço só Não vai me enganar E o meu Deus Em man 어afo E você não vai me enganar O que eu posso fazer é dançar Deixa no home Deixa no home A loan funds Com a loan O que eu posso fazer é dançar Nada19 Car� Pensa, pensa, é quente e almoja Quero ouvir a galera comigo na palminha da mão Até o pessoal de a magia, quero ouvir Por isso eu vivo assim Todo mundo, por isso eu danço só Eu passo a noite Quero ouvir mais forte E eu me apresse Sinto o quê? 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 A noite está tão linda, que tal a gente sair? Quero ser sua namorada, no princípio de fim Eu quero que você não vá pra um parceiro, um forró E depois de um paraíso, me ficarem no sol Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você quero viver A noite está tão linda, que tal a gente sair? Quero ser seu namorado, virar todo o meu jardim Eu quero te levar pra um parceiro, um forró E depois de um paraíso, me ficarem no sol Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você queremos viver Porque a energia é simplesmente Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, quero ser o seu castelo de prazer, só pra você Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, e pra sempre com você quero viver Vem comigo, e pra sempre com você vamos ficar aqui Aqui é a última Fala só agora, sim, forró Forró Ah, 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 ah Só Chupa, se acha bem, não só Ah, 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 ah Vamos lá, na racha, no forró Rejo um canseiro que já não me quer mais Olha pra lá, mas não briga Quando eu cheio de roupa, briga Sem perdoar Sempre junto a você é que eu encontro a paz Tudo fica mais bonito enquanto voar Cheira, diz que me ama, esquece tudo de uma vez Vê se quando reclama, já quer uma luta se completa E a qualquer hora é essa Eu venho O amor supera todo o mal Eu quero só você, isso é tão natural Vem pra mim, te quero sim, vem me amar Vem me amar O amor supera todo o mal Eu quero só você, isso é tão natural Vem pra mim, te quero sim, vem me amar Arrepia, galera Segura, meu cartão Vem me só Vem me só Vem me só Vem me só É quente E arrumado Vem me só Vem me só Vai ficar mais Foi apenas uma briga Vem me só 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 Mas eu venhme Vem me só É quente e arrojado Eu vou te amar Sou um vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sossegado Te amar, sou um vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sossegado Te amar, sou um vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sossegado Te amar, sou um vaqueiro ferroado Te amar, tô ferrado e sossegado Pensa, é quente e arrojado Alô, naquele carroado, o do Ribeiro, é pra você Só cansei de procurar, vi maneira de falar Mas na hora de dizer, cheio o tanto de você Não vale, não vale pra revelar, vou desabafar Pois está no mundo assim, vi no sangue me senti Meu amor é verdadeiro E pela paixona, quero ser namorado Quando eu vou morrer Agora não vou revelar, a verdade se não me morrer Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso esconder, o que sinto com você É simplesmente amizade Tô fora Forró, baby show Arrepia, galera, no forró Bom dia, mais Agora vou enfiar, com a atenção que foi Se troca Alvo e declarações, e um pobre coração Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso esconder, o que sinto por você É simplesmente amizade Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso esconder, o que sinto por você É simplesmente amizade Você vai me perdoar, mas não posso te enganar Não te amo de verdade Eu não posso esconder, o que sinto por você É simplesmente amizade E aí Opa Bem-vindo, som aqui de volta Valeu, carinho de vocês Bem-vindo, som de coração Pra coração Valeu Ô, vida Opa Pronto a gente, como o nosso amigo Ameraldo Valeu Ameraldo, você que tava achando Vai pro nosso grande amigo Hugo Ribeiro Um abraço Bem-vindo, som Vamos lá cantar comigo, galera linda Cantando comigo, assim, ó Mudou O nosso amor Sem que você é difícil Consigoar Só vocês agora Vocês Lindo Sua Maravilha Vocês aqui agora comigo, vamos lá Mudou, mudou A galera de Atalaia Legal Vamos lá Sei que vai ser Vocês aqui comigo, vamos Vamos lá, as palminhas, vai Você me faz Você me faz Sua cabeça mudou, mas não vou me deixar Mesmo sofrendo, vai Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado Como sem briga, estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado Como sem briga, estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Não quero jamais perder seu coração Mesmo sofrendo Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado Como sem briga, estou apaixonado Eu tenho medo da separação Mesmo sofrendo, eu quero viver ao seu lado Como sem briga, estou apaixonado Não quero jamais perder seu coração Não quero jamais perder seu coração Meu coração Eu sou o melhor Sanjão do mundo Sanjão de Ana Dias com peito só Olha o sucesso, meu grande amor, pra você Quero ouvir todo mundo comendo na palma da mão Cadê a galera? Oi! Quero ouvir vocês E eu nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Nunca pensei Conhei Meu coração O que? O que? Tá bonito Você chegou De verão E me levou Quero ouvir vocês comigo Vamos ir pra cima Vamos lá O meu grande amor Vocês agora O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Agora eu sei E eu não vivo Sem vocês o teu amor Me alimenta e faz viver Cadê a magia? O meu grande amor Tá bonito O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor O meu grande amor Eu te amo tanto Que até o vento Pode me encerrar E agora Sou feliz contigo Não parei contigo Pra você Que eu te divino Meu grande amor Minha estrela É o meu salve Por favor Eu quero provar Tudo bem Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Oh meu grande amor Todo mundo chama É grande do morro Benção 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 É quente E amanteada Benção 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 Será que vocês sabem? Benção 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 Tem Uma Prazer Benção Essa Você é minha paz Você é meu prazer Você é minha Você é minha paz Pensa Pensa É quente E dá um chave A noite é Com a criança, amor Temos muitos motivos pra sonhar Amém, amigo, peço por favor Quero te curtir sobre o ar Te amo Vou vir fazer de mim o que quiser Te amo Meus louvãos Te amo Meu amor Arrepiagem Pimentado Se o que custar Vem me fazer feliz Me fazer feliz Pode acreditar E sem você Eu não existo Se souber me amar Vou te querer bem mais Você é meu prazer Você é minha Você é minha Você é minha Você é meu prazer Você é minha Você é minha Você é meu, você é minha paz Amor sem fim, quarto CD pra você Vamos lá! Sucesso da Rambi Alô Adalto, doutor Adalto, sua esposa É pra vocês Quando eu vi os seus olhos Sentiu o amor da fé E o teu sorriso Me fez cumprir E eu encontrei o amor E eu sei que eu sonhei pra mim Limitar, amor, eu estou aqui Hoje a saudade veio me dizer Que eu não vou conseguir Te amas de esquecer Eu esqueci de saber que você não quer mais viver Porque meu amor Vou contar pra você Sempre, sempre eu vou esperar Esse amor sem fim E você, meu bem, beijão em mim pillow... Penso... Bên sol, desde que eu avalço Pensa, é quente e almojado Quando a saudade te fizer lembrar Diz que o meu telefone pode me chamar Diz que eu preciso saber que você não quer mais me ver Porque meu amor foi todo pra você Sempre, sempre eu vou esperar esse amor sem fim E você, meu bem, deixou em mim Se você quiser adquirir o nosso quarto CD Procura aqui no palco Mais um sucesso É manhã, garota cantou E o baro, meu brilho tô molhado Vítiquinho, vou lavar o rosto Pra que no abano eu te ligar Vítiquinho, vou lavar o rosto Pra que no abano eu te ligar No quartinho, chega cozinha Luz a barquinha da barra de barra Vou limpar o cheiro, vai chuva chiquinha E manhã assim vai trabalhar Quando chega, eu chamo chiquinha E manhã assim vai dar Seu paz em Deus é uma parceira A madera não deixa de brigar E o cabelo que fala o teu rei Mas se forrar, ninguém pode ligar Seu paz em Deus é uma parceira Mas a madera não deixa de brigar E o cabelo que fala o teu rei Mas se forrar, ninguém pode ligar De bar! Valença, não atira! Acha, Marlene! Eu pego aqui, me arraxar Acha, meu amor! É o corrazão! E isso já sendo caralho! Se gaan! É amanhã a casa cantou Dia também pia pra mim se apoiar Eu lembrei várias dicas Ok, me arraxar E pra aqui o randros Ok, me arraxar E pra aqui o cheio ele Ele acha que é gravar e chituar Vai ser, vai ser, vai ser, Me arraxar Vai ser, vai ser, Me arraxar Você faz em老as e joas Você faz uma perda de convenience Você faz um almen... você faz role no barrigo Você faz um almen... Você faz um almen... E eu ganhei pra mal que eu reduzi Vem Lisson, ninguém vai brigar Porque eu vou ligar Isso aí é isso aí Um abraço é bem legal essa galera Que torpe de montão, o forró Vem Lisson, não esqueci do que dia 25 Vem aí, o forrózão lá De São José dos Campos Forrózão, vem Lisson Vai marcar pra gente, é com certeza Ô bicho bom, ninguém fica parado Ô bicho bom, é que tem arrochado Ô bicho bom, ninguém fica parado Ô bicho bom, é que tem arrochado A vida é só onde tu tô lá muito bom E no salão faz aquele enganarado O que o boneiro faz a tua temeração E a tua conta fica despedicada Ô bicho bom, ninguém fica parado Ô bicho bom, é que tem arrochado Ô bicho bom, ninguém fica parado Ô bicho bom, é que tem arrochado É que tem arrochado Já tem minha negra Vem o pé e o meu chocó Tá me fechando, eu não posso me dançar O chamego da sua casa Acho que é meio bonita Tá dançado, é que tem arrochado O que é que tem arrochado Ô bicho bom, ninguém fica parado Ô bicho bom, é que tem arrochado Meu amigo, que tela, que tela verde Produções, manda um abraço pra você Bem quente, arrochado Bem quente, bem quente, é que tem arrochado O Bicho Bom É que tem arrochado Transcubir agora dias E eu sei o meu chavão Eu sei o meu chavão Eu não posso ir mais lá O cheiro dessa ganta A gente tem um brilhinho A gente tem um brilhinho O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, ninguém fica parado É que tem arrochado É que tem arrochado O rubeiro Tá gostando do porra aí, meu irmão Tá gostando do porra aí, meu irmão Tá gostando do porra aí, meu irmão O bicho bom, ninguém fica parado É que tem arrochado É que tem arrochado É que tem arrochado É que fica parado, é que fica rochado É que fica parado, é que fica rochado É que fica rochado E vai pra turma da pisada Tirar a palaia Todo mundo dançando Bem pertinho E cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Eu fico louca pra amar E eu já nem sei me esconder E eu tremo só de te lembrar E eu fico louca em você E finge muito gostar E finge muito gostar Vamos mais desistir Só quero estar ao seu lado De que adianto viver assim Viver a madia Vai com de mim E eu fico louca em você E eu fico louca em você E eu já nem sei esconder Meu coração sabe te ver e olhar E finge muito em você E finge muito gostar E finge muito gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado De que adianto viver assim Sem ter você Perto de mim Valeu, valeu, valeu Vem, valeu, valeu Vem, valeu, valeu Vem, valeu, valeu Vem, valeu Vem, valeu Vem, valeu É cheio de você Para você que deu amor para o amigo Aí está o sucesso Está no rio de Deus Está no rio de Deus Está no rio de Deus Você que deu amor Hoje eu vou numa forma de pinta Pelo casado tem que escutar E não pode largar Mesmo assim eu amo Sei que ele me quer bem É gostar de poder executar o amor que ele tem Sei o meu amor Só me vou na torre de filha Pelo casado tem que escutar E não pode largar Mesmo assim eu amo Sei que ele me quer bem É gostar de poder executar o amor que ele tem Não há ciúmes no nosso amor Só me vou na torre de foco e paixão Seu foco é a minha sedução Meu valor Não há ciúmes no nosso amor Só me vou na torre de foco e paixão Seu foco é a minha sedução Meu valor Amor subitido Arrepia galera Pra chão é o melhor Amor subitido Amor subitido Amor subitido Mesmo assim eu amo Sei que ele me quer bem É gostar de poder executar o amor que ele tem Sei que meu amor O meu amor O meu amor se liga Ele é passado E não pode largar Mesmo assim eu amo Sei que ele me quer bem É gostar de poder executar o amor que ele tem Não há ciúmes no nosso amor Só me vou na torre de foco e paixão Seu foco é a minha sedução Meu valor Não há ciúmes no nosso amor Só me vou na torre de foco e paixão Seu foco é a minha sedução Meu valor Amor subitido Amor subitido Amor subitido Amor subitido E vamos pegar no seu pé Amor subitido Beijo lé Um abração mesmo pessoal Para a Bárbara Que está aniversariando hoje Fazendo 15 aninhos Quero você por inteiro Só pra mim Sem amor Sem liceiro Me seduzir Sem toda a casa Vigir por ninguém É só o meu Teu amor Vai ser uma cação Cerrada Aonde você for Eu vou Quero um gozo de janeiro A janeiro Eu vou brigar no seu pé Quero você Meu homem Vai ser sua mulher Quero sua cena Vem me ferra Quero sua Pobrinha Loura Ser meu violão Tu beijinha Deixa louca Você tem direito Sobre mim A fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos Sabe vai ser mulher Você tem direito Você tem direito E você tem direito Já mais eu venho Sabe essa paixão Você é meu primeiro Quero suas ervas em minhas ervas Quero sua boca em minhas bocas Ver meu violão de desenhado Deixa a boca Vem, menina! Quero você de janeiro na janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Seja uma mulher Quero suas ervas em minhas ervas Quero sua boca em minhas bocas Ver meu violão de desenhado Deixa a boca Quero você de janeiro na janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem Seja uma mulher Quero suas ervas em minhas ervas Quero sua boca em minhas bocas Ver meu violão de desenhado Vem, seu amor É o forró, ele sou o cachorro Segura garrinho Você chegou Como quem nada quer Me fez em minhas moças Me fez duro Me fez mulher Gosto do teu sorriso Na tua mão abresida Gosto do teu beijinho Me arrocuna Hoje não tem umas luminas És o meu grande amor Paixão, amor, é prisão É doce e paixão Você chegou Você chegou Como quem nada quer Quem nada quer Me feitiçou Me fez mulher Gosto do teu sorriso Da tua mão a ter vida Gosto do teu jeitinho De amor comigo Hoje não tem umas dúvidas És o meu grande amor Paixão, amor, é prisão É doce e paixão Gosto do teu sorriso Da tua mão a ter vida Gosto do teu jeitinho De amor comigo Hoje não tem umas dúvidas És o meu grande amor É doce e paixão É doce e paixão É doce e paixão Eu te deixou É doce e paixão Me fez mulher Gosto do teu sorriso Da tua mão a ter vida Gosto do teu jeitinho De amor dentro Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor Me chama, amor e tesão Minha doce paixão Gosto do teu sorriso Da tua mão aferrida Gosto do teu jeitinho Minha amor é lindo Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor Me chama, amor e tesão Minha doce paixão Gosto do teu sorriso Da tua mão aferrida Gosto do teu jeitinho Minha amor é lindo Hoje não tenho mais dúvidas És o meu grande amor Eu chamo, amor e tesão Minha doce paixão Não quero mais saber de você Por favor não me procure mais Só que eu sei que será por você Sei que vou me arrepender Mas não volto mais Não quero mais Não quero mais saber de você Sabe que um dia já chamei Se chorar por você Se chorar por você foi bom Se o meu grande amor Se o dia você fez sofrer O que é amor Se sofrer e sofrer e chorar Se chorar e chorar Se chorar por você foi bom Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Se o meu grande amor Não produz mais Sabe eu sei que esperar por você Sei que vou me arrepender Sei que vou me arrepender Mas não volto mais Não quero mais saber de você Não quero mais saber de você Eu ainda sentia também E chorar por você foi bom Corações e outras E chorar por você foi bom Não quero mais saber de você Se o dia você fez sofrer Do que é o meu amor Se sofrer e chorar Se chorar e chorar É o seu lado Sabe eu sei que esperar A unha se chamar Sem ser amada Se o dia você fez sofrer Do que é o meu amor Se sofrer e chorar E chorar É o seu lado Ao seu lado Ao seu lado Sabe eu sei que esperar O meu grande amor Se chamar Sem ser amada Se o dia você fez sofrer Do que é o meu amor Se o dia você fez sofrer E chorar E chorar Ela está É o seu lado Só pra te falar Como é minha A gente é amada E é amada Alô, do Ribeiro Você que tá doido Doido, apaixonado Deixa pra você Vai deixar com seus caras Vem, vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Eu vou mandar essa música Especialmente a gatinha Oi, Rosa Pra você Vem, vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim vim Pois é você que quer assim Mas fica aqui comigo essa dor Eu sinto que você não está segura Talvez eu já me veja aqui sozinho Porque conheço a você Eu sei que Um homem que tem Me abriu o paraíso Ouvi dizer Pra cada homem Tem outra igual você Eu sei que sim Você também sabe Que vai ter outra igual a mim Mas olha nos seus olhos quando eu digo Será que a gente pode ser amigo Mas como conviver sem ter engano Porque eu amei meu bem Mas você eu amo Pode até não parecer normal Mas é sentido natural Porque apesar de tudo que você me faz Eu não te esqueço e sem querer te quero mais E muitas vezes eu pareço ser tão duro Pra que as pessoas pensem que eu estou seguro Você não tem entendendo que eu estou errado E não enxerga que eu estou apaixonado E a de você Você me deixa sem saída E vai embora Como história de uma vida Se você vai Não me enxerga que eu estou apaixonado Não me enxerga que eu estou apaixonado Uma vez esse sorriso Você me enxerga que eu estou apaixonado Você me deixa sem saída E vai embora Porque história de tua vida Não me enxerga que eu estou apaixonado Não me enxerga que eu estou apaixonado Na 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 E aí